O Manu Gato quando vieram das matas, vinha com muito ciúma porque o Cordeiro de Jonas, na Unita, só éramos três pessoas, Zabimbi, o Abel e o São Pedro. Nós é que decidíamos tudo. E isso deu ciúma ao Manu Gato. Quando ele veio, o Dango morreu, ele me pôs assim um bocadinho à distância. E aí eu disse o mais velho, porque senão, se eu quisesse, o Gato teria sido presidente. Eu é que disse que não, porque havia a Unita que veio das matas, a Unita que veio do exterior com o Samacuba e a Unita das cidades que era minha. Todos os deputados, os ministros, tudo era mesmo. E aí eu é que disse às pessoas, não, vamos apoiar o Samacuba. E foi assim. Mesmo neste momento, a força da doberta sou eu. Eu sou eu. Eu é que tenho que gerir primeiro, não façam mais o mal ou mais o Samacuba. Nem morreria, não está a te dizer. Cuidado. Cuidado. Eu não estou a travar as coisas lá. Eu não faço o mal ou mais o mal ou mais bem. Significa, há grupos que foram organizados pela ala-samacuba. Para fazer manifestações contra o Adalberto. Só uma manifestação contra o Adalberto. Não vão ter expressão. Podem sair, mas não vai ter expressão. Eu é que estou a travar porque as pessoas da Unita que querem ir bater o mal ou menos o Samacuba. A primeira coisa é aquele que é culpado de tudo isso. Não sei se eu. Querem. É o X4 que está a travar. Porque é uma franja da Unita que também está dizendo, Manabel, volta. E então fica em você o presidente da Unita. Está para se ver. Também é uma franja. Aí o que está a dizer é eu não volto. Eu não volto para a Unita. O dono da rádio desfrostada sou eu. Do ponto de vista dos papéis. Do ponto de vista dos documentos legais. O dono da fita de garantia de exportação é eu. Até hipótese. Até hipótese. A parte disso tudo é que vocês não estão a perceber que eu sou a pessoa mais moderada. Comando essas coisas todas. Não sei. Eu é que comando isso tudo. Ontem saímos com o Adalberto, com o Filomeno. Eu é que botei. Vamos fazer o programa assim. Vamos fazer essa técnica e equipa técnica. Estar estudar as coisas que vamos fazer. Vamos fazer jornadas parâmetros conjuntas. Vamos fazer chamar todas as pessoas das províncias outra vez. Como é que vamos trabalhar juntos. Está bem. Não é esse problema.